Olá amigos! Você já viu uma queda no andaime? Se você ainda não viu, não deixe de assistir esse vídeo. Estamos aqui hoje em Curitiba, junto com o Irivan da Boreia Equipamentos, fabricantes de dispositivos de ancoragem, equipamentos para resgate na altura, uma referência na área, inclusive já subiu o Mount Everest, não é Irivan? Então a gente fez um ensaio, um teste lá no Ruby Safety, do nosso amigo Marcos Amazonas, e a gente queria saber na prática, o que acontece com a estrutura de andaime em uma queda de uma pessoa. Então a gente vai falar hoje desse resultado, e para a gente bater um papo aí das principais conclusões. Estamos aí! Foi muito interessante, a gente foi lá no Hub, foi montada uma estrutura de andames da 3+, e a gente com um manequim, um boneco de 100kg, que simula uma pessoa com um cinto paraquedista vestido, um cinto de altura, um talabarte com absorvedor de energia, conforme diz a norma, e a gente simulou situações reais de queda, ou seja, a queda do nível da pessoa que estaria trabalhando naquele andaime, e são ensaios para trazer um pouco da vida real e do dia a dia dos trabalhadores. Não foram ensaios baseados nem nas normas de andaime, nem nas normas de dispositivos de encoragem, porque as normas trazem ensaios mais robustos, que visam testar principalmente os equipamentos. A gente veio aqui ver o que acontece com relação ao trabalhador e a própria estrutura do andaime no momento da retenção da queda. Exatamente. A gente queria sair um pouco da teoria, porque a gente fala muito em teoria, então a gente foi ver na prática o que acontece. Então foi numa altura mais ou menos de 4, 5 metros, é isso, Irmã? É, o andaime montado tinha aproximadamente essa altura, 4, 5 metros, e a altura da queda seria praticamente uma queda normal, o trabalhador trabalhando em cima da última plataforma, montando o andaime para cima e ancorado no tubo do guarda-corpo, do andaime, e foi realizada aí a queda com um certo deslocamento lateral, e com uma célula de carga que registrou toda a força durante a queda. É, então foi, na verdade, foi um sistema, como o Irmã já falou, foi um sistema de andames de fachada, um sistema fachadeiro da 3+, inclusive algumas peças foram danificadas, infelizmente eu não gostei muito, mas isso faz parte, isso é importante, a gente investia nisso aí porque nos trouxe muitas conclusões. Então, assistindo esse vídeo aqui, Irmã, o que a gente consegue observar nessa simulação? Se quiser explicar um pouco mais como foi a preparação, questão da célula adicágana, se conseguir explicar um pouco melhor? Veja bem, a queda, vocês vão perceber no vídeo, a queda é um evento muito rápido, então ele acontece mais ou menos em um terço de segundo, acontece todo o carregamento da estrutura e a volta da carga, que é praticamente só a carga do peso da pessoa. Então, esse pico de força acontece mais ou menos durante 5 milissegundos, então essa célula de carga que mede essa força, ela tem uma taxa, uma velocidade de medição muito grande. Essa que nós estávamos usando, ela mede a 1.200 Hz, então ela tem 1.200 leituras de força por segundo, para a gente poder captar esse pico máximo. A situação da queda é aproximadamente, de um trabalhador normal, é um fator de queda aproximadamente um pouco maior que 1, ou seja, o trabalhador estava engatado no ponto dorsal das costas, e o talabarte dele estava ancorado no tubo do guarda-corpo, que está um pouco abaixo da altura do peito. O guarda-corpo está 1,20 m, e teoricamente o ponto dorsal está 1,50 m do nível de trabalho. E essa queda, ela é feita com um dispositivo de liberação rápida, que não imprime nenhuma velocidade inicial no corpo que está caindo, ou seja, ele é simplesmente liberado no espaço. Então, a gente pode ver ali que a estrutura do andame, ela deforma, lógico, a força é razoavelmente grande, mas ela continua íntegra, ela não tem nenhuma resultante catastrófica de cair alguma parte do andame, ou nada projete ao solo. O corpo é retido, então a queda é interrompida, e o que foi muito curioso para a gente, é que o absorvedor de energia do talabarte, ele abriu, para não dizer nada, muito pouco. E quem fez esse trabalho de absorção da energia da queda, foi a deformação do guarda-corpo do andame. Então, o guarda-corpo, deformando, ele já absorveu energia da queda a tal ponto que não ocorreu abertura total, nem, vou dizer assim, parcial, mas muito pequena, né, do absorvedor de energia do talabarte. Se essa mesma queda fosse repetida num ponto rígido, ou seja, que não se move, né, a gente veria que o talabarte abriria muito mais, porque ele seria o responsável pela absorção de energia. Isso traz pra gente um resultado prático, muito importante, que é a questão da determinação da zona livre de queda. Então, a gente vendo que a gente tem que somar na zona livre de queda a deformação do tubo, mas em compensação a gente pode descontar quase que toda a abertura do absorvedor de energia, porque esse ponto, o próprio tubo, a própria estrutura absorveu energia. Então, esses conhecimentos práticos, né, são muito importantes, porque se você tivesse que considerar a abertura completa desse absorvedor de energia, muito provavelmente a gente não estaria cumprindo a zona livre de queda, porque estaríamos próximo ao solo. Sim, sim. Mas na prática, no teste, a gente vê que o andame montado e sendo usado dessa maneira, cumpre o requisito da zona livre de queda. É, a gente fez dois testes, né, nessa situação, com o cinto talabarte ancorado no guaracóporo. Na primeira queda, o guaracóporo deformou a 40 cm, e na segunda queda foi 60 cm, foi um pouco maior na segunda queda. Esse tubo, na verdade, Iriba, ele é um pouco mais fino, né, do que os outros tubos do sistema de andames que a gente tem, que tem 48,3 mm, e esse guaracóporo aqui que a gente tem no sistema, né, que a gente trabalha, ele é mais fino, né. Então, inclusive, por questão de peso, né, e tudo mais, otimização, mas, provavelmente, o fabricante talvez já pensou nessa questão também de ajudar, talvez, numa... de ter um menor impacto, né, quando tem uma queda. É, com certeza. E você veja que a estrutura ali, ela estava, digamos, na condição inicial mais frágil, né, ela estava sem os travamentos superiores, é como se fosse o último elemento do andame ainda sendo montado, né. Sim. Então, a gente colocou a estrutura do andame numa condição frágil, né, Sim. Para ver, realmente, como seria o comportamento dele. O andame teve um comportamento excepcional, e a gente, com isso, eu acredito que a gente consegue não só termos nós mais segurança, mas também transmitir mais segurança a todos os colaboradores, porque a pessoa, às vezes, que está lá na ponta da corda, né, que está lá na ponta da segurança, às vezes fica desconfiado, pô, um tubo tão levinho, né, um tubo tão frágil, vai resistir à força da queda, ou não, sim, né, a essa altura eu vou bater no chão, não vou, né. Então, traz um pouco de desmistificação disso, sabe. Até falando um pouco do absorvedor de energia do Talabarte, né, ele é produzido, programado e testado para uma queda em fator 2, né, como se a ancoragem estivesse no pé, que é uma condição bem menos favorável do que temos a situação do andame. Então, tudo isso corrobora para a gente dizer que o andame é realmente uma situação favorável à segurança do trabalhador em altura. Perfeito. Acho que é importante também mencionar, Erivan, que a gente colocou as presilhas, né, a gente pode deixar um detalhe ali, uma foto ali onde vocês vão ver, tem uma presilha, tipo uma conexão, né, entre o morlo, né, que na verdade é o morlo que segurou o Guaracopo, né. Então, se não tivesse sido essa presilha, com certeza teria sido bem diferente, né. É, com certeza, o fabricante indica colocar essa presilha, às vezes pode ser negligenciado na obra, mas é uma peça muito importante para garantir principalmente esse ponto em que o andame ainda está sem todos os travamentos necessários para quando ele está inteiramente montado. Então, é uma peça pequena, né, mas faz toda a diferença quando você realmente, você precisa utilizar o cinto, quando você depende do cinto numa queda. É, com certeza. E só mais um detalhe, né, as forças medidas, vai estar aqui no vídeo as forças, né, se elas ficaram na ordem de 430, 450 kg, o que no corpo do trabalhador está abaixo do limite legal de 6 km, também garantindo a integridade do trabalhador. A gente tem que entender que a norma de altura, ela tem, assim, três pontos básicos, né, para a gente garantir a segurança do trabalhador. Os 6 km, que são para garantir que não vai haver nenhum dano interno no corpo do trabalhador, o coeficiente de segurança 2 para 1, para garantir que o equipamento vai resistir à força e não vai falhar, e a zona livre de queda para garantir que o trabalhador não atinja o solo ou qualquer obstáculo. Você garantindo esses três elementos, nós estamos cumprindo a norma de altura. Então, em outras palavras, se a gente tivesse uma pessoa lá, em vez do boneco, a pessoa não teria sofrido nenhum dano. Nenhum dano. As pessoas estavam completamente seguras. Perfeito. E aí, lógico, na sequência, né, tem a questão de resgate e tudo mais, que é um outro assunto, né, inclusive falei com o Eduardo Golo sobre esse tema resgate, né, quando você cai, o que acontece depois, né, porque não dá para deixar a pessoa muito tempo nessa posição, que é muito, tem muito risco também, né. É, a questão da suspensão inerte é um risco intrínseco ao trabalhador da altura, né, e tem um divisor muito importante aí, que é o trabalhador estar consciente ou inconsciente. E, lógico, que se ele estiver inconsciente, tanto o risco da suspensão inerte quanto a operação de resgate vão ser bem maiores, né. O trabalhador consciente e ajudando, né, ele talvez consiga sair dessa situação. E no caso dessa queda, ele sairia sozinho sem nenhum problema. Sim, sim. Perfeito. Pessoal, espero que vocês gostaram do teste, com certeza não foi o último teste, né, que a gente vai fazer, a gente vai fazer mais testes para realmente, para realmente desvendar, né, todos os mistérios, todas as dúvidas, né, que a gente tem que realmente, tem que sair da teoria, tem que fazer esses testes na prática para realmente, para a gente conseguir confiar no equipamento, confiar no sistema como um todo, tá. Então, eu gostei muito desse teste. Mais uma vez, obrigado aí pelos parceiros do Munir Equipamentos, pela ANZ também, né, o Hope Safety com o Marcos Amazonas, né, que só através dessa parceria foi possível a gente fazer esses ensaios. É, esses ensaios são importantes, vamos nos trazer a nossa próxima realidade e a gente vai conseguir, né, viabilizar ensaios em diferentes posições, em diferentes montagens, porque a gente não pode simplesmente extrapolar esse resultado para toda a estrutura do Andane. Esse foi o resultado para o guarda-corpo. É isso aí. E a partir do momento que a gente vem reunindo mais informação, mais dados, eu tenho certeza que isso vai ser muito bem-vindo no mercado, principalmente o pessoal de segurança e saúde do trabalho, que vão poder visualizar e entender melhor toda a dinâmica dentro da saúde e queda. Perfeito. Então, eu agradeço. Eu, como sempre, né, conto com a ajuda, né, com a colaboração de vocês para divulgar esse conteúdo, divulgar esse vídeo para mais pessoas, para a gente realmente levar a questão de trabalho na altura num patamar diferente, cada vez mais elevar o nível. Então, conto com vocês, tá? A gente precisa de vocês, né, para a gente conseguir, conseguir evoluir. Então, se inscreve no meu canal, se você ainda não está inscrito. É muito importante essa, essa sua participação, essa sua força, para a gente cada vez mais conseguir avançar e evoluir nessa, nessa área de trabalho na altura e Andanes. Ok? Bis bald. E aí